Olá, aqui estou mais uma vez, hoje eu vou fazer uma receitinha que muita gente aí vai ficar com água na boca eu vou fazer costela na cerveja, isso mesmo, mas é um processo diferente que eu faço a costela aqui vocês vão ver ao longo do vídeo, ok? então bora lá fazer essa costela na cerveja maravilhosa de dar água na boca, beijocas então bora lá temperar essa costela maravilhosa na cerveja e com batatas que vai ser uma delícia aqui eu tenho um quilo e meio de costela, elas estão todas cortadinhas, ok? o que eu vou precisar? aqui eu tenho duas cebolas médias picadas com cinco dentes de alho aqui eu tenho pimenta do reino, aqui eu tenho coentro moído aqui eu tenho uma xícara de chá de cerveja como vocês podem ver, cerveja limão esse limão aqui é chamado limão cavalo aqui no interior olha que amarelinho, que lindo então vamos colocar limão aqui lavar bem as mãos antes de mexer com o alimento, né gente? vamos colocar um pouco de pimenta do reino esse limão é muito cheiroso, ele é muito gostoso um pouco de coentro moído essa cebola eu vou refogar junto com o alho lá na panela vamos colocar o sal e vamos mexer vamos dar uma temperada nessa costela o cheiro é muito bom isso eu posso garantir pra vocês esse limão cavalo ele é uma delícia agora a gente vai jogar a cerveja a cerveja vai dar um gosto todo especial e vai ajudar a carne a ficar bem molinha prontinho agora a gente vai lá pra panela de pressão que eu vou refogar a cebola e o alho e a gente vai jogar essa costela lá então bora lá pro fogão bom gente, nessa panela eu coloquei o óleo agora eu vou colocar a cebola com o alho vamos dar uma mexida quando a cebola estiver com o alho murcho tiver murchinho, vocês estão vendo não pode deixar ficar preto senão não vai ficar saborosa a carne como eu já ensinei a cebola tem que murchar agora a gente vai colocando a costela o que vai acontecer nós vamos deixar essa costela cozinhar uns 40 minutos eu vou colocar um pouco de água agora vamos mexer bem vou colocar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha nessa costela isso, eu gosto muito de colorau o que eu vou fazer agora? eu vou deixar essa costela cozinhar uns 40 minutos enquanto isso eu vou pôr a batata pra dar uma leve cozida e eu vou assando as batatas depois que cozinhou essa costela 40 minutos eu vou colocar em cima das batatas e vou levar ao forno que vai ficar uma delícia então depois eu volto pra mostrar pra vocês vou colocar a pressão aqui vou provar o sal e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar essa costela maravilhosa bom gente, aqui eu peguei e cozinhei umas batatas essa forma aqui é antiaderente eu cozinhei com sal eu coloquei um pouco de óleo no fundo da assadeira apesar que essa assadeira aqui não gruda e nós vamos colocar deixa eu mostrar pra vocês a carne então aqui estão as batatas como eu disse, cozidas e agora aqui está a costela a costela deixei 40 minutos ela está molinha está uma delícia nós vamos colocar por cima dessa batata dessas batatas então a gente vai pegando assim e vamos colocando aqui por cima ó, tem umas que estão saindo até o osso eu vou colocar alguns pedaços com osso olha, está até cozidinha que até está saindo osso daqui ó que maravilha, né? mas eu vou colocar umas com osso pra dar uma enfeitadinha olha, está saindo tudo, gente que delícia de tanto que cozinhou olha que maravilha ficou essa costela agora eu vou tirando elas assim vou colocando aqui bom, gente aqui está as costelas a cerveja ajuda a amolecer a carne bastou 40 minutos na panela de pressão pra elas ficarem molinhas eu deixei algumas com o osso aqui mas pra vocês verem que saiu até o osso do tanto que cozinhou que ficou macia agora eu vou levar ao forno pra dar uma assadinha vou deixar assar um pouco essa costela dar uma secadinha pra ficar mais gostosa ainda mas se você quiser comer desse jeito você pode e olha está até derretendo gente olha aqui mas eu quero levar lá no forno alto pra que asse um pouco isso daqui e depois eu volto pra provar pra vocês essa maravilha de costela olha que delícia vou até experimentar humm de dar água na boca então até já bom gente aqui está essa costela maravilhosa olha que coisa mais linda essa costela na cerveja eu deixei no forno a 250 graus mais ou menos uns 25 minutos olha que maravilha que ficou gente que maravilha de costela né linda agora eu vou provar pra vocês ela está molinha olha está super molinha eu vou pôr aqui no prato vou pôr aqui no prato que eu estou com água na boca olha eu vou pegar um osso aqui pra vocês deixa eu colocar aqui olha eu vou espetar o garfo está molinha deixa eu colocar mais uns pedacinhos aqui pra me provar né pegar aqui uns dois pedacinhos vou pegar a batata vou pegar uma batata aqui que eu adoro batata tô com água na boca olha que delícia deixa eu chegar a costela mais pra lá que eu quero cortar aqui a costela pra vocês verem deixa eu colocar mais pra cá que vocês possam ver né olha só deixa eu desfiar aqui olha aqui gente olha que molinha que tá vocês estão vendo que delícia olha só que maravilha olha deixa eu tirar o ossinho vou cortar aqui olha que delícia de costela que maravilha dá gosto fazendo uma costela assim né ai tem aquele gostinho de cerveja olha que molinha olha que delícia agora eu vou provar é claro né ó gente chegou a hora de provar essa costela na cerveja deliciosa então bora lá provar hum vocês vão ficar com água na boca deixa eu cortar aqui então olha muita calma nessa hora vamos abrir o bocão hum bom demais delícia hum vou pegar um pouquinho da batata que eu amo batata então vou pegar aqui olha que delícia corre lá fazer essa costela na cerveja que é maravilhosa isso garanto pra vocês então muita calminha nessa hora né porque eu preciso saborear isso daqui hum bom vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa essa costela inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais esses pratos que eu faço aqui maravilhoso vou ficando por aqui deixando beijo a todos fiquem com Deus até a próxima receitinha e bye bye e eu vou ficando por aqui tomando minha cervejinha comendo minha costelinha enfim né eu mereço tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma